Tranquiliza-te e confia sempre mais em Jesus. Ficar nervoso, agitado e inquieto não nos ajudará a resolver nenhum problema. Lembremos-nos da recomendação do apóstolo. Confia-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Deus pode, sabe e deseja nos ajudar em todas as situações. Não há nada impossível para Deus, porque seu poder é infinito. Então, por que inquietar-se? São Pio de Petrautina, ensinai-me a confiar irrestritamente em Jesus e na sua divina providência. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e com você sim. Senhor Dato de Jesus e Maria, hoje em dia, boa noite a todos. Amém. 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 Amém.